Oi pessoal, eu aqui de novo com vocês e agora vai ser um pão de queijo. É esse pão de queijo maravilhoso, mineiro, todo mundo gosta. Então vamos lá. Então pessoal, aqui são os ingredientes. Polvilho, sal, leite, óleo e ovo. O que eu vou fazer agora? Vou botar aqui 3 quartos de xícaras de leite, a mesma medida do óleo. O meu óleo aqui terminou, deixa eu pegar outro aqui. Pra gente continuar medindo. 3 quartos de óleo. E isso aqui vai para, vai pro fogo ferver. Vou lá colocar e aí vou deixar ferver ali. Quando ferver eu volto com vocês. Gente, ferveu o leite aqui com óleo. Vou desligar e agora vou começar a receita com vocês. Aqui ó, na minha vasilha, eu vou colocar o polvilho, meio quilo de polvilho, azedo. Tá? Vou pegar aqui, peguei aqui o óleo e o leite que eu perdi ali. Vou colocar uma colher rasa aqui do sal no meu polvilho. Uma colher rasa de sal. Mais um pouquinho, aí é só o gosto. Vou ter uma colher rasa de sal no polvilho. E agora o que a gente tem que fazer? Jogar essa mistura aqui quente pra escaldar o polvilho. E aí a gente começa... E aí a gente começa. A gente começa a escaldar com uma colher que tá muito quente. E aí a gente começa a escaldar. Vai mexendo até ela dar uma esfriada. Porque a gente vai precisar colocar a mão aqui, então a gente tem que escaldando agora que tá muito quente com a colher. Esse polvilho. E depois a gente vai mexer. Gente, eu esqueci também de falar com vocês do queijo, né? Eu tenho mais ou menos aqui umas duas tigres de queijo padrão, minas padrão, tá? Ó. Escaldando. Agora é misturar bem. Porque isso aqui é escaldar o polvilho. Vai esfriar a massa. Aí eu vou misturando pra poder esfriar a massa também, né? Porque eu vou ter que colocar a mão aqui pra continuar a minha massa de ponto queijo, certo? Vou ver se eu deixo a receita aqui embaixo do meu vídeo, tá bom? Pra vocês verem direitinho a quantidade, ó. E agora eu vou começar a mexer aqui com a mão, até ele virar uma farofinha. Ele tá quase lá, tá quente, tá gente? Ele ainda tá um pouquinho quente. Quem não aguentar, pode continuar misturando com a colher, tá bom? Ó, pode continuar com a colher e depois vai com a mão, ó. Ó, como é que vai virando, né? Ele já tá praticamente ótimo aqui. Ó, soltinho com a colher de ovo fritado, hein? Aqui agora, eu vou começar a colocar o meu ovo. Eu não dei a quantidade de ovo. Eu vou ver aqui. Eu uso um a dois ovos. E eu vou ver aqui quantos ovos eu vou usar nessa massa, ok? Vou começar aos poucos. Aqui tem um. Um ovo. Vou começar com esse um ovo. Ainda não chegou no ponto. Vou quebrar mais um ovo. Eu sempre pego fora da receita pra não ter surpresas caso o ovo estiver estragado. Tá bom? E aí, a gente vai trabalhando essa massa aqui, até que ela xinga o ponto. Eu vou mostrar o ponto pra vocês. Tá bom? Ó. E aqui a gente vai sovando ela, trabalhando a massa. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Eu vou colocar mais um ovo. Cai em uma casquinha, a gente tira. Mais um ovo, ó. Até a gente dar conta a massa. Aqui, gente, a minha pia tá limpa. Só tá com um porvir aqui. Vou começar a sová-la aqui na pia, tá bom? E agora, eu vou misturando o meu queijo aqui na minha massa. Olha que maravilha. Mistura do queijo. E agora é isso, gente. Eu vou sovar a massa aqui. Pra mim, mostrar pra vocês o resultado dela sovada, tá bom? Já volto. Então, aqui, pessoal, eu não fiz nada. Eu voltei a minha massa aqui pro bol. Porque achei que tava grudando muito. Lavei as minhas mãos. Estava muito cheia de massa. E, ó, não fiz mais nada. Agora, peguei na massa de novo. Olha só a massa. Maravilha. Tô trabalhando ela aqui dentro do bol. Achei melhor. Olha isso. Misturando ela, ó. Dando uma sovada na massa de pão de beijo. E é isso aqui, ó. A massa tá pronta. Tudo doce. Um negócio sujo. Certo? Olha isso. Então, aqui, pessoal, tá a massa, ó. Não tá grudando mais. Aí, você viu que eu só sovei aquilo ali, né? Tá sovadinha. Agora, eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui na minha mão. Ó, vou esfregar. Vou pegar a massa, a quantidade, o tamanho da bolinha que o Pedro fazia. E, ó. Vou fazendo bolinhas. E vou colocando aqui. Não preciso untar. Porque a massa do pão de beijo já vai óleo. E a gente, também, quando faz a bolinha, coloca óleo na mão pra não grudar. Ó. A gente tem que deixar espaçado pelo menos de dois dedos. Dois dedinhos espaçados. Porque o pão de queijo vai crescer, né? Pra ele não grudar. Se você achou que ficou muito grande, você pode diminuir. Se você quiser menor. Aí, vai do teu gosto, tá ok? Ó. Então, é isso. Vou fazer até o final. E aí, quando tiver todas as bolinhas aqui, eu vou te mostrar pra vocês. Então, pessoal. Já enrolei todos. Aqui tem uns 53 pãezinhos de queijo. E aí, vou assar alguns e outros eu vou congelar. Como é que eu congelo? Eu posso colocar aqui esse tabuleiro no freezer. Ele vai congelar todo. Depois que ele congelou, eu posso tirar... Eu tiro todas as bolinhas e coloco no saquinho. Ele não gruda mais. Dura 90 dias dentro do saquinho, tá? Então, é isso. Tá bom, pessoal? E aí, eu vou fazer uns e vocês... Vocês vêm ver... Vou mostrar pra vocês como é que fica. Então, pessoal. Aqui ficou pronto o meu pão de queijo. Olha que lindo. Eu nunca tinha feito pão de queijo tão lindo, redondinho, a primeira vez. Esse pão de queijo é totalmente diferente do outro que eu já tinha feito. Nunca gravei no canal o outro, mas esse aqui ficou o espetáculo. Vou abrir um aqui pra vocês verem. Ó, tá quentíssimo. Hummm. Gente, tá tão quente. Eu tô conseguindo abrir. Vamos lá. Olha isso. Olha. Olha que lindo queijo maravilhoso. Não, não tem que enxergar. Tô tentando uma água na polpa, gente. Nossa. Vocês têm que fazer em casa, pessoal. Tá delicioso isso aqui. Vocês têm noção do que eu tô falando? Hummm. 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 Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ó. Faça em casa. Vocês vão amar. Então tá, pessoal. Deixa o seu like. Compartilha com seus amigos. Vai lá e se inscreva no meu canal. Ajuda aí. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.